É-nos dito que a Luísa tem de calcular 853 menos 283. Ajuda a Luísa encontrando uma estratégia que permita calcular 853 menos 283. Comecem a preparar o vídeo e tentar resolver isto sozinhos. Muito bem, temos aqui três hipóteses. E em todas elas começa por aparecer o número 853, o número que temos aqui. Depois, na primeira hipótese, começam por retirar 200, duas centenas, o que faz sentido. Temos aqui menos 283, também temos aqui duas centenas. Depois, são retirados 50, temos menos 5 dezenas, menos 3. E o 3 faz sentido, é o que temos aqui, mas as dezenas não. Reparem que termos 853 menos 283, podemos pensar nisto como... Vamos retirar duas centenas, vamos retirar 200, menos... Temos aqui um 8 nas dezenas, portanto, vamos retirar 80, 8, 0, 80, 8 dezenas, menos as três unidades que aqui temos, menos 3. Mas não foi isso que escreveram aqui. Aqui temos menos 50, menos 5 dezenas. Portanto, esta não faz sentido, podemos excluir a hipótese A. Agora, aqui temos 853 menos 20, menos 800, menos 3. Bem, aqui os algarismos até parecem corretos, mas temos aqui duas dezenas e nós queríamos duas centenas, 200. E temos aqui oito centenas, mas o que queríamos era oito dezenas, 80. Portanto, também podemos excluir esta hipótese. E agora, já só nos sobra esta hipótese, que terá de ser a correta. Mas já agora vamos verificar e ver se nos sentimos confortáveis com isso. Ora, aqui temos menos 200, menos 53 e menos 30. Ok, então temos menos 200. Até aqui tudo bem, foi isso que vimos, menos 200. Temos aqui duas centenas. Depois, temos menos 53 e ainda menos 30. O que será que está aqui a acontecer? Será que isto faz sentido? Reparem que se já retiramos 200, o que é que nos falta retirar? Falta-nos ainda subtrair 83. E 83 é o mesmo que termos 53 e outros 30. Reparem que 53 mais 30 são 83. Então, se retirarmos 53 e depois retirarmos 30, no fundo estamos a retirar os 83 que nos faltavam, depois de já ter retirado os 200 que aqui estavam. E por que será que fizeram esta separação? Por que será que separaram o 83 em 53 e 30? Porque para algumas pessoas talvez seja mais simples calcular assim. Reparem que se fizermos 853 menos 200, temos 8 centenas menos 2 centenas, vamos ficar com 653. E agora, se fizermos 653 menos 53, vamos ficar com um número redondo, vamos ficar com 600. Por último, 600 menos 30, ou se for mais simples para vocês, 60 dezenas menos 3 dezenas, vai ser igual a 57 dezenas, ou 570. E é por isso que em vez de terem separado 83 em menos 80 menos 3, separaram em 53 e 30, menos 53 e menos 30, para que este 53 viesse simplificar o cálculo com este 53 aqui. Vamos ver outro exercício. Então, aqui dizem-nos, preencha o espaço em branco. E temos 143 menos 79 é igual a, qualquer coisa, menos 80. Parem o vídeo e tentem avançar primeiro sozinhos. Muito bem, temos aqui uma diferença entre dois números. E aquilo que é importante ter em conta e recordar aqui, é que se adicionarmos ou subtrairmos o mesmo número a estes dois, ao aditivo e ao subtrativo, a diferença vai ser a mesma. Agora, reparem que aqui o que aconteceu parece que transformaram este 79 num 80. E para transformarmos um 79 num 80, o que foi feito foi adicionar 1. Então, para que esta diferença seja igual a esta diferença, vamos também ter de pegar no aditivo e adicionar-lhe 1. Vamos fazer aqui também mais 1. Ora, 143 mais 1 é 144. Assim, como pegámos nestes dois números, pegámos no aditivo e adicionámos 1, e pegámos no subtrativo e adicionámos 1, esta diferença é igual a esta. E, portanto, 143 menos 79 é igual a 144 menos 80.